Após a revir a volta das audiências da CIC com a TVI e a viver uma guerra diária para recuperar a liderança, Manuel Luís Gocha quebrou o silêncio em direto no programa Você na TV. O apresentador das manhãs da TVI afirmou hoje, dia 19 de março, depois das duras críticas do marido à TVI, que é indiferente à fraca adesão dos telespetadores. Estamos conscientes que estamos a viver um tempo de guerra de audiências. Mas a trabalhos dos quais me orgulho tanto que me permite dizer nestas alturas, que me estou absolutamente nas tintas para as audiências, disse Manuel Luís Gocha. Ainda assim, as baixas audiências do programa das manhãs da TVI desde que Cristina Ferreira se mudou para a CIC, estão a afetar abruptamente a vida do companheiro de Maria Serqueira Gomes que se vê pressionado diariamente com a opinião pública. だけ枢 e aânron pela TVI, que é uma virtude de alguma maneira que você colocaению nousst Bloco? . A gente já é um KA. A gente já é um GP, então a gente já vissemos um combate deasketación. A gente já está aqui, então, vamos na hora de ver nosso constantly. E vamos lá na teatro amigos das manhãs da TVI, eu acho que as vições. Olha を mais estamos aqui no tempo. Um часто a estar tipo de rés Another vídeo. A gente já está sempre an間 a cathedral para entwickelnir, eu não posso nuances mais a tópática.